O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que não tem o que conversar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E se mostrou preocupado com uma possível volta de Cristina Kirchner ao poder na Argentina. As declarações foram feitas durante a formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco. O presidente também condecorou civis e militares, incluindo filhos e aliados. A condecoração da Ordem de Rio Branco existe desde 1963 e é destinada àqueles que merecem distinção por serviços ou méritos excepcionais. A lista de agraciados pelo presidente Jair Bolsonaro inclui o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filhos dele. Além disso, também receberam reconhecimento ministros e aliados, entre eles os líderes do governo Joyce Hasselman e Major Vitor Hugo. No total, foram 11 parlamentares do PSL, o partido de Bolsonaro. Quem foi indicado e não compareceu foi o escritor Olavo de Carvalho, considerado um dos gurus do presidente. Quando eu assinei a relação, não vi quem era de esquerda nem direita. Assinei que houve um filtro no Tamaraty e não vetamos nem o nome. Durante a cerimônia, Bolsonaro comentou que uma das principais preocupações que tem no cenário internacional é com a Argentina. O país terá eleições presidenciais em outubro e a ex-presidente e candidata de esquerda, Cristina Kirchner, é apontada como favorita pelas pesquisas eleitorais. Mas Bolsonaro apoia a reeleição do atual presidente, Maurício Macri, que é de direita. Um momento ímpar de ser ouvido pela nossa querida, estimada e necessária imprensa, que além da Venezuela, a preocupação de todos nós deve voltar-se um pouco mais ao sul agora na Argentina. por quem poderá voltar a comandar aquele país. Não queremos, eu acho que o mundo todo não quer, uma outra Venezuela mais ao sul do nosso continente. Bolsonaro também comentou sobre a situação na Venezuela. Ele negou que tem a intenção de entrar em confronto com os defensores de Nicolás Maduro, mas também rejeitou a possibilidade de diálogo. Espera que essa fissura que está na base do exército vá para cima. Não tem outra maneira, se você não enfraquecer o exército da Venezuela, o Maduro não cai. Acho que não tem o que conversar com ele. O que nós queremos, ele, no meu entender, não vai ser dele. O Brasil perdeu a possibilidade de diálogo com a ditadura da Venezuela, porque tomou o partido e aí acabou. A política do Itamaraty, apesar de, a alguns pontos ainda, permanecerem obscuros, está evidentemente alinhada com os Estados Unidos. Por isso, o Ministério das Relações Exteriores é alvo de grandes mudanças internas de caráter ideológico. E essa preocupação do presidente Bolsonaro com o futuro eleitoral da Argentina tem a ver com esse quadro geopolítico. O Brasil teria ao sul, no caso, a Argentina, e mais ao norte, a Venezuela, países com políticas orientadas à esquerda, com todas as consequências que isso possa trazer. Além disso, vale a pena lembrar que China e Rússia tentam reforçar suas presenças na América do Sul, antes considerado um território de influência americana.